A prisão aconteceu após a investigação de armazenamento de pornografia infantil. Segundo a Polícia Civil, o jovem de 23 anos agia em pontos de ônibus no centro de Canoas, na região metropolitana. A gente começou a observar que ele tinha esse comportamento. Na primeira vez achamos estranho, não entendemos. Na segunda começamos a ver que ele tinha esse comportamento. Ele entrava em qualquer fila que tivesse mulheres, botava a mochila do lado do corpo, tirava o órgão genital para fora e se masturbava, até sujando as roupas das mulheres. O suspeito foi flagrado importunando sexualmente uma mulher. Ele tentou resistir, mas foi preso. Ele estava com o órgão genital para fora, ele estava abusando da mulher ali, estava importunando sexualmente, estava esfregando seu órgão genital na mulher. E foi nesse momento da prisão, ele estava tentando se arrumar ali, se recompor. E no momento que ouviu a voz de prisão ali, quis fazer forcinha ali, quis fazer força e resistir contra os policiais, achando que ia ganhar. Segundo a Polícia Civil, ele já tinha sido preso pelo mesmo crime. No celular dele foram encontrados vídeos de pornografia infantil e imagens onde ele aparece se masturbando dentro de um ônibus. Através das investigações, a Polícia Civil também identificou grupos de importunações sexuais nas redes sociais. O delegado responsável pelo caso reforça a importância de denunciar esses casos. Preciso lembrar que o apoio da população é importantíssimo para a polícia, seja denunciando, seja dando informações, trazendo indivíduos suspeitos. O denunciante não precisa se identificar. Se quiser ir lá na delegacia, conversa. Se quiser ligar para o 181 da Polícia Civil, pode ligar, não se identifica. A gente precisa desse apoio. Não é só a polícia que precisa. Toda a sociedade precisa do apoio.